Hoje na entrevista eu converso com o Jorge Oste, que é professor aposentado do Departamento de Estatística aqui da UFSCar e desde 2009 atuante e é sócio fundador na empresa Statsol Soluções Estatísticas. Professor Jorge, é um prazer poder encontrá-lo, recebê-lo aqui no Paideia e principalmente para a gente falar sobre pesquisas eleitorais nesse momento que estamos vivendo aí uma ebulição e que a gente tem resultado de pesquisa eleitoral quase todo dia. Muito obrigada. Bom dia, Mariana. Bom dia, Dilson. Obrigado pelo convite de poder dar a minha opinião, falar um pouquinho sobre pesquisas eleitorais, principalmente nesse momento que nós estamos numa turbulência muito grande frente aos resultados enunciados pela imprensa em geral, causando uma porção de dúvidas. E essa é uma das razões pela qual estou aqui e fico à disposição de vocês para as perguntas que passam pela cabeça de vocês e espero da maioria do eleitorado e do pessoal que está nos ouvindo. Eu tentei imaginar, a gente tem aí um primeiro bloco justamente para a gente tentar entender como são realizadas essas pesquisas e eu acho que talvez uma das coisas que mais intriga as pessoas é a questão da amostragem. Como que um conjunto, um recorte aí da população pode representar a vontade ou desejo dessa ou a intenção de voto, no caso das pesquisas eleitorais particularmente, de toda uma população? Como são realizadas? Por que, então, a amostra pode representar essa realidade? Como as amostras são definidas? O que é uma boa amostra? Quanto mais gente a gente tiver, melhor é o resultado que a gente vai ter? Olha, esse é um tema que muita gente desconhece, mas ele participa, a população participa efetivamente de processos de amostragem quase que cotidianamente. Por exemplo, quando uma dona de casa vai fazer uma sopa, para ela ver se está boa de sal ou não, o que ela faz? Ela pega uma pequena amostra, uma colherzinha e experimenta para ver se a sopa está boa ou não de sal. Quando vai fazer um café, vai se adoçar um café, é a mesma coisa, pega uma colherzinha e experimenta para ver se está bom ou não de açúcar. Isso é amostragem. Esse é exatamente o processo da amostragem. Ou seja, por que uma pequena colherinha de sopa pode representar a panela toda? Como que uma pequena gota de café pode dar informação sobre o bolo inteiro, sobre a xícara toda? Então, é por meio da amostragem. Então, a amostra faz com que nós não tenhamos que experimentar todo o caldeirão de sopa para saber se está salgado. Não beber todo o burro de café para saber se está bom ou de açúcar. Essa é a finalidade fundamental da amostra. Ou seja, é propiciar que em uma pequena quantidade da população você possa ter ideia do todo. No entanto, existe um conceito que a maioria da população entende, que quanto maior a população, maior é o tamanho da amostra. Então, nós estudamos isso cientificamente e nós desenvolvemos todo um ferramental científico para mostrar que não há necessidade disso. Por exemplo, no caso da sopa, basta uma pequena gota, uma pequena porção para que a gente tenha ideia do todo. Então, o que faz com que a amostra seja maior ou menor dentro de uma população não é o tamanho da população em si, mas é assim o que nós estamos avaliando. Então, por exemplo, no caso do café, eu não estou avaliando se o café tem pH positivo ou negativo. Eu estou avaliando apenas o quanto de açúcar, a condição do gosto em termos do adoçamento. Então, é se está bom ou não de açúcar. No caso da sopa, é se está bom ou não de sal. Eu não estou avaliando outras qualidades da sopa. Então, o que define o tamanho da amostra é justamente o que nós estamos interessados. E não o tamanho geral da população. Por exemplo, há pouco tempo o IBGE, que antigamente fazia os censos, que iam bater na porta de todo mundo, agora também faz por uma amostragem, assim, para determinar, inclusive, o próprio crescimento da população. Como se está com um número muito grande, 200 milhões de pessoas, se tiver 200 milhões e um, 200 milhões e dois, não faz muita diferença. É o mesmo processo? Existe a necessidade, isso por lei, é obrigatório fazer o censo. Não é obrigatório, mas é quase que uma obrigação realizar o censo. Por quê? O censo é aquele processo que você entrevista 100% da população. Isso é censo. Quando você pega de qualquer população que você está interessada, você avalia todos, isso é censo. Agora, para fazer um censo, por exemplo, o Brasil vai ter o censo agora de 2020. A gente já está se pensando se realiza ou não, em função do custo de realizar um censo. E o censo, como geralmente ele é muito caro e demorado, ele pode apresentar uma série de deficiências, justamente por ser caro e demorado. Porque exige um grupo muito grande de entrevistadores, é muito tempo de tal forma que aquela informação que você poderia levantar, você tinha que levantar num tempo muito exíguo, muito pequeno, você passa um ano, por exemplo, até levar esse, leva-se um ano para levantar a informação e nesse ano a coisa pode mudar. A informação mudou, né? Exato. Então, o censo, ele é, vamos dizer assim, ele tem, apresenta uma série de deficiências, né? Que às vezes a maioria não sabe. De tal forma que é preferível, então, fazer uma amostragem com amostra menor, né? Que você consiga controlar melhor, fazer mais rapidamente, né? E ter um resultado que é quase tão bom quanto o do censo. Então, com um recurso muito inferior, você tem resultados que servem para a maioria das situações. Agora, tem coisas que o censo é necessário, por exemplo, como a amostragem apresenta margem de erro, né? Por que a amostragem apresenta margem de erro? Porque quando você vai selecionar uma amostra, você vai escolher um conjunto menor, né? De pessoas, né? De objetos e assim por diante. Se você escolher uma amostra e analisa aquela amostra, obtém um resultado. Se você fosse escolher novamente, você ia pegar provavelmente uma outra amostra. O resultado poderia ser um pouco diferente. Então, toda amostra apresenta essa variabilidade de amostra para amostra. Então, tem margem de erro. Mas tem certas medidas governamentais, por exemplo, o financiamento do município. Quando o governo federal faz a distribuição do fundo lá dos municípios, ele faz isso aí segundo a população do município. Então, se uma população é avaliada apenas por amostragem, a margem de erro, às vezes, da amostragem pode fazer com que o município não obtenha recurso. Então, teoricamente, isso induz a um prejuízo para o município. E, por isso, para evitar esse tipo de problema, faz-se um censo. Mas também nada garante que o censo seja perfeito, né? Que vai levantar exatamente o tamanho da população. Então, nesse sentido, agora falando das pesquisas eleitorais, que estão mais quase todo dia no jornal, né? Pauta, hein? É, muitas vezes você estava dando a comparação do café com a sopa, etc., mas ali eu suponho que o café e a sopa é homogêneo. Então, qualquer lugar eu pego. Já a população brasileira não é homogênea, varia muito de região, etc., tal. Então, seria bom se o senhor pudesse explicar um pouquinho essa diferença. E a outra coisa que tem aparecido muito nas pesquisas, ele fala assim, a pesquisa tem 95% de confiança. Então, a gente escuta o tempo todo falar, olha, isso significa que 95% daquele resultado está certo. Como é que é isso? É isso mesmo? Como é que são essas coisas? É, como eu disse, uma amostra, qualquer parte da população que você selecionar é uma amostra. Seja ela qual for, não importa a qual seja. Se é uma parte menor daquela população, é uma amostra. Agora, é evidente que a amostra pode ser boa ou não. Então, uma amostra para ser boa tem que ter qualidades, tem que ter critérios, obedecer critérios para que ela seja boa. E nesse sentido, existem duas formas de você coletar uma amostra com algum critério. Uma delas, que a gente chama de amostragem não probabilística, em que você escolhe uma amostra, por exemplo, de voluntários, uma amostra de pessoas que, por alguma razão, você gostaria que ela participasse daquela amostra, que é intencional, enfim, tem os critérios que a gente chama de amostragem não probabilística, que existe por parte de quem vai fazer o trabalho, a pesquisa, escolher da forma com que ele acha que é legal. Por exemplo, nas pesquisas eleitorais, para pensar um exemplo, se eu quiser saber o voto das mulheres de um determinado bairro, aí essa seria uma amostra... Não, não, não é nem nesse sentido. É quando você, por alguma razão de conhecimento específico, você diz, olha, quem é interessante participar dessa amostra... Ah, são essas pessoas, entendi. ...se seleciona a amostra de alguma forma intencional. Entendi. Tipo, o consumidor de determinado produto, por exemplo. É, pode até ser. É um exemplo. Quando você tem na mente alguma coisa que fala, olha, tem que estar na minha amostra esse, esse e esse fulano. Essas pessoas, né? Então, o critério não é um critério objetivo, que a gente fala, né, que é feito por alguma coisa fora do processo, que seleciona. Sim. Esse é uma das formas de você selecionar uma amostra. O outro método, que é esse que nós poderíamos, deveríamos estar usando nas pesquisas, é o método probabilístico. É a escolha probabilística, onde em determinada etapa do processo, da escolha da amostra, tem que ter um elemento do casual, do aleatório, em que você não é, não é intencional a escolha, tá? Tem que ter um sisteminha, seja lá um programa que seleciona, seja, enfim, algum esquema que você tira, né, vamos dizer assim, a intencionalidade, né, de quem realiza a pesquisa e deixa o acaso funcionar. Você não participa, porque toda vez que você intencionalmente coleta, né, alguém, essa intencionalidade pode viesar o resultado da pesquisa. Então, esses dois processos é que, vamos dizer assim, de alguma forma estão atuantes nessas pesquisas eleitorais, inclusive, em países de pesquisas comerciais, em pesquisas industriais, em países de pesquisa eleitoral. Existe uma série de detalhes que podem melhorar ou podem prejudicar o resultado das pesquisas, né, e por isso mesmo que existem tantas pesquisas, né, com resultados muito dispares, muito diferentes um do outro. E, vamos dizer, tirando aquelas questões que são puramente de intenção fraudulenta, né, vamos dizer assim, cada instituto pode usar uma metodologia diferente de levantar, né, de selecionar a amostra, sem a intenção de prejudicar. Mas, pelo método ser diferente, você pode ter resultados diferentes. Então, essa questão aí do, por exemplo, quando você aplica uma determinada metodologia que foi desenvolvida, por exemplo, por casos de objetos, em que o objeto não tem, vamos dizer assim, uma forma ativa de responder, mas ela responde a partir de um instrumento que você... Por exemplo, se a gente vai fazer uma amostra, tirar uma amostra de sangue para avaliar uma questão qualquer, é um instrumento que coleta. Então, todas as metodologias de pesquisa são desenvolvidas para casos desse tipo, em que existe uma, vamos dizer assim, uma veracidade da resposta que você pode até, de fato, contestar, mas ela é muito fácil de você entender que aquele resultado é bem preciso e bem objetivo. Quando você trabalha com seres humanos, em que é a opinião dele que está sendo emitida, isso é uma caixa preta, né? Então, isso aí introduz, né, pode introduzir erros no resultado da pesquisa em função dessa, vamos dizer assim, subjetividade na resposta. Por quê? Porque os métodos foram desenvolvidos por objetos. Eu tenho uma população, eu vou pegar uma amostra dessa população, eu vou analisar a resposta de cada elemento da amostra e vou contabilizar aquilo e oferecer um resultado. Quando a metodologia somente é precisa, como diz a teoria, quando eu posso confiar totalmente na resposta daquele elemento. Então, eu sei que a resposta não tem erro, para que o resultado final represente, de fato, a população. Então, por exemplo, uma pesquisa que se faça espontaneamente, pede para as pessoas darem a sua opinião na internet sobre um determinado assunto. Sem ter um critério de saber quais são essas pessoas, de onde elas são, de onde elas representam essa pesquisa, então, não vai refletir muito bem a realidade. Quando uma pesquisa séria, quando você faz o planejamento da pesquisa, você deve levar em conta todos esses aspectos. Para que a resposta que você obtenha seja a mais próxima possível de uma verdade que nós queremos conhecer. Então, por isso que, quando você faz uma pesquisa científica, exige um tempo muito grande de planejamento, porque você tem que conhecer a fundo todas as possibilidades de viés aqui, ali ou lá, para que, de fato, quando você tem os dados na mão, você confie plenamente naquele resultado. O que não é feito nas pesquisas eleitorais. Na pesquisa eleitoral, você chega para um eleitor e pergunta, em quem você vai votar. E até o jeito com que essa pergunta é feita, ela pode induzir o eleitor a responder de uma forma ou de outra. Então, veja quanta subjetividade existe em uma pesquisa eleitoral. Aponto de uma das questões que foi até comentado, a respeito de uma empresa da área financeira, que não recomenda que utilize os resultados das pesquisas eleitorais para balizar os seus negócios. Por quê? É tanta informação que, às vezes, não são colocadas ali no planejamento, que o resultado pode não servir para aquela finalidade. Algumas vezes, eles falam assim, isso aqui é pesquisa espontânea. Qual é o candidato que você vai votar? Ou eu mostro ali, são esses os candidatos. Isso já modifica totalmente. Modifica. Por isso que, quando a gente faz pesquisa eleitoral, a gente faz, primeiro, a pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea não é para saber a real intenção de voto, para contabilizar como resultado. Por quê? Porque não representa fielmente a eleição. Quem representa fielmente a eleição é a pesquisa simulada, em que você tem a lista dos candidatos. Entendeu? Aí, o eleitor vai ver a lista dos candidatos. Então, se oferece, geralmente é um cartão circular, que se oferece para o entrevistado, para que ele veja dentro daquelas alternativas qual a que ele vai optar. A intenção de voto espontânea não mede isso aí. Mede apenas a capacidade que o eleitor tem de lembrar-se do seu candidato. Então, é outra informação. Não é a mesma da intenção de voto. Os dois resultados são oferecidos, porque aquele que planeja a campanha tem um resultado muito grande. Tem uma força, essa pesquisa espontânea. Porque ele vê a diferença entre o espontâneo e o estimulado, e com isso ele pode fazer o planejamento da campanha para que aquela pessoa, que às vezes não é lembrada, então, o que eu vou fazer como planejador de campanha para que ele seja lembrado? Ou não, dependendo da forma com que ele é lembrado no voto espontâneo. Ou seja, simplesmente o candidato, se ele tiver uma baixa votação no espontâneo, é porque simplesmente ele não apareceu na mente do eleitor. Então, o que os planejadores marqueteiros fazem para fazer com que esse conhecimento seja elevado na cabeça do eleitor? Então, olha, nós falamos aqui de ter uma infinidade de outros fatores que afetam. Por exemplo, os institutos, para fazer uma pesquisa registrada, essas que são divulgadas, sobre essas que nós estamos falando, porque é elas que aparecem. Diferente, por exemplo, das pesquisas que nós fazemos para as campanhas dos candidatos. É de consumo interno. É de consumo interno, porque aí é diferente. Mas essas que são divulgadas, elas devem ser registradas no TSE. Então, quando você faz uma avaliação dessas pesquisas, eu fiz uma... Quando eu faço esse levantamento, eu vejo que em pesquisas Brasil, na presidência da república, tem pesquisas que variam, vamos dizer, de 4 mil reais a 500 mil reais. Quase 500 mil reais em valor. Bom, no meu modo de ver, como é que uma pesquisa de 4 mil reais, nível de Brasil, pode dar o mesmo resultado que uma pesquisa de 500 mil reais, mesmo se ele tiver a melhor das intenções, sem contar favorecimento, esse tipo de coisa. Por quê? Porque, vamos dizer assim, como existe um grande desconhecimento, até por vários institutos de pesquisa, que fazem suas pesquisas sem o devido conhecimento, existe, vamos dizer assim, aquela forma de agir que, olha, faça de qualquer jeito que dá certo. Já que ninguém sabe mesmo, ninguém entende bem, então vamos fazer. É o que está acontecendo nas redes sociais. Então, o que está acontecendo nas redes sociais? Pessoas que... Institutos, empresas que fazem pesquisas, por exemplo, pela internet, e falam, por exemplo, tem pesquisa aí, tem um dos comentários que eu vi, tem pesquisa com um milhão de pessoas, como é isso aí? Bom, o que eu digo é o seguinte... Como que é de 5 mil, pode ser melhor que é de um milhão. Exato. Então, eu vou dizer o seguinte, que uma pesquisa só é boa se a mocha representa, de fato, população. Eu só posso inferir, ou seja, eu posso generalizar o resultado da minha mocha para a população da qual eu efetivamente selecionei a morte. Então, uma pesquisa feita com internautas, ela só pode ser válida para internautas, para a população geral, não. A menos que toda a população seja de internautas. A população brasileira é conhecida como de internautas. Tem uma pesquisa que foi lançada agora há pouco tempo, pelo Instituto, pelo PGL, que foi feita por telefone. Então, essa pesquisa só vale para a população de pessoas que tenha telefone. Isso se ela, a empresa, seguiu os princípios metodológicos adequados para uma pesquisa por telefone. Se ela pegou apenas um setor, ou seja, a pesquisa... Ou só um DDD, por exemplo. Ou só quem atendeu o telefone. Exatamente. Então, isso, estou dizendo assim, no sentido que os institutos têm o conhecimento do que estão fazendo, de fazer uma coisa certa. O resultado da amostra só serve para aquela população da qual a amostra foi selecionada. Se tiver elementos da população que não podem estar na amostra, a amostra não serve para aquela população. E o grau de confiança que tanto fala? Quando a gente faz a questão da amostragem, é o seguinte, você tem dois componentes fortes. Primeiro é o seguinte, você vai pegar uma amostra que é uma amostra possível dentre a infinidade de amostras possíveis. Você vai escolher uma amostra de 100 pessoas, por exemplo. Você vai pegar 100 pessoas. Se você fosse lá no outro dia, ou na mesma hora, mas no outro, você ia pegar outras 100 pessoas. Então, existe variabilidade de amostra para amostra. Para cada conjunto de 100 pessoas, você poderia obter um resultado diferente. Se a amostra for bem coletada, for feita com todos os outros critérios, então, o que a gente chama de erro amostral, reflete, é justamente essa variabilidade de amostra para amostra, em torno do valor verdadeiro que a gente está em busca. Eu estou em busca, se a eleição fosse hoje, se eu fizer uma pesquisa hoje, em quais seriam as verdadeiras votações, verdadeiros resultados. O resultado daquela minha amostra vai dar um resultado, talvez não exato, mas próximo daquele valor verdadeiro. O que é que faz a minha amostra estar próximo ou não? Esses são os critérios de qualidade na seleção da amostra. Quanto melhores esses critérios, mais próximo ele vai estar. Não é mais próximo, mas ele vai estar próximo. Essa margem vai ser menor. Ou seja, a gente, se usar um critério de amostragem um planejamento amostral adequado, usando o método probabilístico, então a probabilidade é muito grande de você pegar uma amostra boa. Aí é que entra o grau de confiança. A probabilidade de você escolher uma amostra decente, uma amostra adequada, é de 95%. Ah, então sim. Então é em cima da amostra. É em cima da amostra. O erro amostral reflete essa variabilidade em torno do valor que você quer conhecer. Qual a real intenção de voto? Ou seja, qual seria, se a eleição fosse hoje, qual seria o resultado da urna? 30%. Então, se o resultado da minha amostra deu 28%, estaria na margem de erro da amostra de 2%. Então, se o resultado da pesquisa der 28%, eu acredito que o verdadeiro valor vai estar próximo dos 28%, para mais ou para menos, dentro daquele intervalozinho dado pela margem de erro. então, a margem de erro surge devido à variabilidade da amostra que nós coletamos. Então, se a amostra, se a gente utiliza, por exemplo, um grau de confiança de 95%, significa que eu confio que a minha amostra, né, se eu fosse, o que será 95%? Significa que se eu fosse realizar uma infinidade de pesquisas, não mesmo, se eu fosse repetir, repetir, como a gente lança um dado, lança uma moeda, se eu fosse repetir, repetir, repetir milhares de vezes a mesma pesquisa, eu diria que 95% das vezes o resultado da amostra ia estar dentro daquela margem de erro. E não, é que muitas vezes o jeito que aparece na mídia dá a impressão que a pesquisa está 95% certa, não tem a ver com a amostra que você está fazendo. Quanto que eu confio que aquela amostra é, de fato, ela foi bem coletada. Agora, os critérios para coletar amostra são tão importantes quanto a especificação desses valores que nós, vamos dizer assim, esses valores, 2% de margem de erro para mais ou para menos, grau de confio 95%, nós estabelecemos antes de coletar os dados. Isso aí é planejado, é planejamento, não é execução. Não é sair fazendo. Execução, leva em conta a forma com que é feita a coleta dos dados. Então, eu faço o planejamento, eu pego a minha população, por exemplo, eu quero o Brasil, dos eleitores brasileiros. Eu planejo que eu vou selecionar uma amostra de 2, 3, 5 mil, determino o tamanho da amostra, tem critério para determinar o tamanho da amostra, dependendo do nome de candidato, se eu determino o tamanho da amostra. Existe uma fórmula que liga isso. A partir daí, margem de erro, grau de confiança, tamanho da amostra, aí eu vou executar o levantamento. E aí, é tão importante, ou até mais do que o próprio planejamento, porque aí, aí é o campo que vai definir, mais ou menos, a qualidade do resultado final. Quais são esses cuidados? Por exemplo, supondo que o questionário foi bem feito, não tem problema nas perguntas, porque as perguntas mal feitas podem induzir. Vou dar um exemplo. O Vox Populi, foi divulgado isso na imprensa, outro dia, saiu em poucos, poucos veículos, mas divulgou o resultado de uma pesquisa em que ela colocou a pergunta sobre o Lula, junto do nome do Lula, apareceu, recomenda, perdão, do Haddad, já tinha o Haddad, Fernando Haddad, recomendado pelo Lula, ou indicado pelo Lula, não me lembro. Ele colocou isso na cédula. Então, isso e veio essa pesquisa. Isso fez aumentar a intenção de voto no Haddad, porque isso informou o eleitor que não sabia disso e, opa, esse é o candidato. Então, esse resultado, ele foi diferente dos outros. Essa pesquisa foi diferente das outras, por causa desse fato. Então, você vê que se você coloca uma pergunta, formula a pergunta de um jeito, você pode obter o resultado. Se você mudar alguma coisa, fazer a mesma pergunta, mas com outras palavras, você pode mudar o resultado. Então, veja quantas coisas que existe no planejamento que pode influenciar o resultado final. Agora, na execução, também tem uma série de problemas. O pessoal me pergunta, mas dá para confiar? Eu falo, metodologicamente, tem ponto discutível, como essa questão do fluxo, ponto de fluxo, questão da cota, tudo isso aí é discutível. se dá um resultado bons ou não. Mas a questão da execução, como o Ibope, Data Folha, esses grandes institutos, eles fazem em centenas de cidades, eles não têm uma equipe só. Eles têm centenas de equipes para ser encaminhadas para os vários municípios. Como que isso é feito? Embora eles possam ter uma direção muito rígida, vai depender muito dos entrevistadores. Os entrevistadores, eles vão seguir a risca, a recomendação ou vão fazer do jeito deles? Então, nós sabemos, por exemplo, que, isso já foi caso confirmado, em que um entrevistador, ele deve seguir uma rota, deve entrevistar o número de pessoas, o que ele faz? Ele senta numa escadaria e vai preenchendo os questionários. Por quê? Porque ele já tem uma certa experiência e ele mais ou menos já tem um, um jeito de responder. Ele sabe que o eleitor daquele tipo já responde desse jeito e ele próprio responde. E, por mais, se ele for muito bom, é difícil de pegar esse tipo de, no caso aí, de fraude mesmo. Professor, eu vou precisar interromper que o nosso tempo infelizmente acabou, mas eu acho que a gente termina de um jeito interessante com um recado para as pessoas também de toda uma cautela que é necessária com qualquer tipo de informação, mas que é necessário, então, cuidado, tanto para conhecer essas metodologias, há certamente pesquisas mais ou menos confiáveis, mas a gente vê que há uma série de problemas também, então, que a gente precisa ser crítico sempre, na verdade, né? Sim, a razão minha de estar aqui é porque eu vejo aí pela discussão toda que existe um grande desconhecimento a respeito de como que são feitas as pesquisas e se a gente deve ou não confiar. Se a gente tiver que confiar, a gente tem que confiar nos institutos mais sérios, aqueles que fazem pesquisas com o maior cuidado, embora alguns resultados possam não, né, bater com o realizado depois. Ibope e Datafolha já erraram, mas acontece o seguinte, que em cada 100 pesquisas realizadas, em média, eles vão errar em 5%, está previsto o resultado, não quer dizer que não foi feito com metodologia adequada, né? Então, não se pode pegar um resultado atípico, um resultado pontual, e achar que o instituto inteiro erra sempre, não é assim. Ou seja, pode haver erro sim, porque as pesquisas são feitas por amostragem e dependendo, vamos dizer assim, da condição, dependendo do jeito com que os eleitores se comportam, o resultado pode ser um pouco desviante. Agora, quando a gente acompanha numa sequência de resultados de pesquisas que são feitas ao longo do tempo, há tendências, isso aí é muito preciso. portanto, não vamos confiar apenas num resultado isolado, mas vamos confiar numa série de pesquisas que são feitas por um instituto ao longo do tempo, ou por vários institutos ao longo do tempo, porque esses resultados de tendência são bastante precisos, porque aí você detecta se de fato houve ou não, né? Um desvio muito grande do resultado anterior. E, só para encerrar, outra coisa, a gente não pode, não deve, vamos dizer, se fixar apenas naquilo que a gente quer, como eu tenho ouvido, olha, o resultado, esse instituto não, vamos dizer assim, está falhando muito porque o resultado não foi aquilo que eu esperava. Gente, a nossa intuição falha muito, entendeu? Falha muito. Se não fosse assim, nenhuma grande empresa contrataria esse pesquisa de mercado, né? Para o lançamento e avaliação dos seus produtos. São, né? São coisas sérias e eu acho que um Datafolha e um Ibope, que são os maiores institutos, né? O Ibope, inclusive, é internacional hoje, não teria interesse de, assim, né? De uma forma a prejudicar alguém intencionalmente, porque ele só teria coisa a perder. O instituto desse, ele perder credibilidade, ele perde a razão de existir. Então, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que existem erros, sim, né? Por causa de planejamento, por causa da execução, mas isso tudo está dentro de uma coisa chamada, né? Chamada margem de confiança, margem de erro, grau de confiança, que alguns casos vão estar errados mesmo, mas a grande maioria vai estar dentro da sua margem de erro. Mas eu agradeço a oportunidade por ele estar esclarecendo e me coloco à disposição de quem estiver ouvindo, se quiser conversar mais, por favor, entre em contato. Muito obrigada, professor. Com isso, a gente encerra esse Paideia, eu conversei aqui hoje com o professor Jorge Oste, que foi professor do Departamento de Estatísticas da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá. Uma boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau.